Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer vai sancionar a lei do novo FIES. Vamos acompanhar. Dando início à cerimônia de assinatura do decreto que institui a lei do novo FIES, ouviremos as palavras do presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, deputado federal Alex Canziani. Não há nada tão forte como uma ideia cujo tempo chegou. Victor Hugo, empresário do senhor presidente da República, Michel Temer, empresário do ministro da Educação, Enonça Filho, empresário do ministro da Integração, Eldre Barbalho, senhores parlamentares, de nome daqui da nossa senadora e relatora revisora, senadora Lúcia Vânia, presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, empresários, empresários, componentes do MEC, lideranças que aqui vêm, imprensa. Hoje, sem dúvida, é um dia da maior importância para a educação superior do Brasil. Num país em que mais e aproximadamente 75% das vagas no ensino superior são de instituições privadas, é de fundamental importância que tenhamos um programa para poder auxiliar jovens estudantes que queiram chegar ao ensino superior. E o Brasil tem um programa até hoje, mas infelizmente, ao longo do tempo, ele se tornou inexequível. E aí, o senhor presidente da República e o senhor ministro da Educação, Marilena, encaminham, então, ao Congresso Nacional a medida provisória para se criar um novo FIES, uma nova oportunidade para que os alunos possam ter acesso ao ensino superior. E aí, eu quero parabenizar, ministro, vossa excelência e a sua equipe, porque se pegou as melhores ideias do mundo para poder trazer para essa medida provisória. Sr. Presidente, olha que inovação nós temos nesse novo FIES. Como é que era o FIES antigo? Você tinha um prazo, o aluno, depois que concluiu o curso, ele tinha um prazo para poder começar a pagar. Tinha uma carência. Mas hoje, pelo modelo que se coloca, o aluno, ele só vai pagar quando ele tiver renda. Ou seja, se tão logo ele se forma e ele tiver renda, ele começa a pagar. Mas se ele não tiver renda, ele vai poder aguardar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, até que ele tenha renda para poder retornar esse financiamento. Aliado a isso, Sr. Presidente, na primeira faixa, que é com o recurso do OGU, nós teremos 100 mil vagas com custo zero, com juros zero. Nenhum centavo de juro vai ser cobrado dos nossos estudantes. E fora isso, nós teremos outras modalidades com fundos constitucionais e também com o próprio BNDES viabilizando recursos para que, através de bancos privados, se possam ofertar, então, essas vagas para o Brasil. E a nossa expectativa é que a gente possa chegar a mais de 300 mil vagas já para 2018. Sem dúvida, Sr. Presidente, o nosso sonho, Felipe, é que nós possamos fazer com que cada aluno, cada cidadão desse Brasil que quiser ter acesso ao financiamento, ele possa ter, através desse novo FIESC que Vossa Excelência sanciona hoje. Então, eu quero agradecer o privilégio de poder ter sido relator, agradecer ao líder do governo, deputado André Moura, agradecer ao meu líder, deputado Jovaíra, agradecer ao próprio ministro Mendonça pelo apoio que nos deu durante toda a tramitação dessa medida provisória, com a certeza que nós estamos construindo uma política que, com certeza, será perene, com certeza será execuível e haverá de dar milhares e milhares de oportunidades para os jovens do nosso país como um todo. E para encerrar, Sr. Presidente, eu vou ousar aqui contar uma pequena história. E essa história tem tudo a ver com o senhor. Diz que um pai estava andando com o seu filho num vale, e esse filho, de aproximadamente cinco anos, esse menino caiu. E quando ele caiu, ele gritou. Ai! E ouviu-se uma voz. Ai! O menino levanta-se assustado e pergunta, quem é você? E a voz, quem é você? Seu chato! E a voz, seu chato! O menino, sem saber o que estava acontecendo, o pai pega o menino pela mão e fala, filho, preste atenção. Eu te amo. Eu te amo. Você é lindo. Você é lindo. E o menino, sem saber o que estava acontecendo, Silvio, quando o pai diz o seguinte, meu filho, alguns chamam isso de eco, mas, na verdade, isto é a vida. Aquilo que você fizer na vida de bom, a vida vai te dar da mesma forma. E aquilo que você fizer de ruim, a vida vai te dar da mesma forma. E é por isso, senhor presidente, que eu tenho a convicção que as ações e as reformas que o senhor tem feito, na política, é da mesma forma. isso, com certeza, vai voltar no reconhecimento que o senhor vai ter das medidas fundamentais que nós estamos tomando, não para o seu governo, para o futuro do nosso país. Por isso, um privilégio poder estar aqui. Viva o novo FIES, viva a educação e viva o Brasil. Muito obrigado. Neste instante, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Barbalho. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o senhor presidente Michel Temer, o senhor ministro da Educação Mendonça Filho, Cumprimentar ao deputado Alex Gmanziani, presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação. Em seu nome, me permito cumprimentar a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Cumprimentar a senadora Lúcia Vânia, em seu nome, cumprimentar senadores e senadoras. Gostaria de cumprimentar o doutor Marcos Holanda, presidente do Banco do Nordeste. Em seu nome, estendo os meus cumprimentos a todos os representantes das instituições financeiras aqui presentes. Cumprimentar a todos que participam deste momento, a todos que fazem a educação no nosso país, que acreditam que a educação é o caminho para o pleno desenvolvimento com bases sólidas, longevidade e perenidade. Senhor presidente, talvez alguns possam questionar o que o ministro da Integração Nacional possa estar fazendo num evento em que se consolida e se constrói a nova concepção para o Fies. E aqui destaco, meu caro ministro Mendonça Filho, a sua participação e o meu agradecimento por ter dado a oportunidade de estarmos juntos para construir condições financeiras que permitissem com que o Fies pudesse ter longa vida, pudesse ter absoluta consistência e equilíbrio trazendo garantia aos seus clientes. Cabe ao Ministério da Integração Nacional colaborar com políticas públicas que promovam o desenvolvimento regional, particularmente o desenvolvimento regional nas localidades que ainda os mesmos estão aquém. e claro no nosso país enxergar de forma diferente os desiguais deve ser uma missão de todos nós. E ao olhar de forma diferente para os nordestinos, para os meus irmãos nortistas, para aqueles do Centro-Oeste seguramente é um desafio que o governo federal tem buscado enfrentar, buscado construir suas soluções. Até então a visão do olhar do desenvolvimento regional, presidente, se restringia a viabilizar o fomento em condições diferenciadas para que a iniciativa privada pudesse consolidar-se, seja no agronegócio, seja na indústria, seja no comércio, sejam nos serviços. e de forma moderna, inovadora, compreendendo que todos os setores da economia são fundamentais, mas mais fundamental é consolidar uma sociedade desenvolvida, é o que nós estamos fazendo hoje aqui neste momento. Estamos inaugurando uma nova modalidade para os fundos constitucionais, para os fundos de desenvolvimento. a partir de agora, os fundos constitucionais do norte, do nordeste e do centro-oeste estarão disponibilizando um bilhão e cento e vinte milhões de reais para financiar o Fies. Recursos eixos, presidente, que estão vinculados à Constituição, vinculados ao imposto de renda, ao IPI, portanto, sem qualquer possibilidade de contingenciamento. Nós estaremos, presidente, disponibilizando um bilhão e cento e vinte milhões para que jovens do norte, do nordeste e do centro-oeste possam acessar o ensino superior em condições absolutamente diferenciadas. Isto permitirão com que cento e cinco mil vagas estejam disponíveis. Além disto, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste também estarão disponibilizando, aguardando apenas a conclusão da análise do orçamento de 2018 próximo de duzentos milhões de reais. E isto permitirá que mais quinze mil vagas sejam disponibilizadas para o FIES. É uma demonstração clara de uma visão moderna, de uma visão no horizonte, que conceba para o nosso país um olhar de desenvolvimento, mas, acima de tudo, escolha que o desenvolvimento esteja vinculado à educação e com a educação estejam certamente garantido um futuro próspero para o nosso país. Parabéns à educação brasileira, que a educação brasileira possa promover o desenvolvimento do nosso Brasil. Muito obrigado. em seguida, fará uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. Bom, eu quero iniciar saudando o presidente da República, Michel Temer, cumprimentar meu parceiro de equipe ministerial, ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Barbalho, e agradecer muito a colaboração ativa sua e de sua equipe para que a gente pudesse viabilizar as modificações do FIES, saudar os parlamentares presentes, inicialmente a senadora Lúcia Vânia, que preside a Comissão de Educação, os deputados Atla Lira, Raimundo Gomes de Matos e Alex Canziani, que foi o nosso relator no Congresso Nacional da Avenida Provisória. Cumprimentar a minha equipe no MEC, muito competente, profissional e engajada por intermédio da professora Maria Helena Guimarães de Castro, saudar outro parceiro relevante nos debates que envolveram as mudanças no FIES, o secretário do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, saudar também os parceiros de crédito nas operações bancárias, o presidente Marcos Holanda, do Banco do Nordeste, o vice-presidente de governo do Banco do Brasil, doutor José Eduardo Pereira, e o vice-presidente de governo da Caixa, Roberto Desier. Fundamental a atuação dos bancos públicos para que o FIES possa ter a sua garantia de acesso à grande maioria dos jovens do nosso país. Cumprimentar também agradecer ao Wilson Risolia, que preside a Falcone, e junto com sua equipe ele atuou fortemente para viabilizar essa proposta. E eu quero aqui de público saudar e cumprimentar também Risolia, que foi secretário de Educação no Rio de Janeiro. Bom, e saudar os bancos privados por intermédio da Superintendente Executiva de Relações Institucionais do Santander, a Renata Zaquele e dizer também da necessidade que instituições de crédito privadas possam atuar no sentido de aumentar o leque de ofertas de crédito para estudantes e para a educação como um todo no nosso país. Eu fiz questão, presidente Temer, de agendar esse ato que simbolicamente marca a sanção da nova lei do FIES, do novo FIES, porque a rigor eu acho que é importante quando o tema é educação que a gente possa difundir e propagar da melhor maneira possível os passos que foram dados, alcançados ao longo de uma longa caminhada e ao mesmo tempo reforçar os compromissos que temos na meta de mudança da realidade educacional do nosso país. A agenda é vasta, ampla, mesmo no curto espaço de tempo. Poderia mencionar, por exemplo, o reforço e as mudanças na alfabetização do Brasil, algo que é chave, uma criança bem alfabetizada, ela tem outra vida do ponto de vista educacional e ocorre justamente o inverso quando tem um déficit do ponto de vista educacional na alfabetização, comprometendo toda a sua vida educacional. poderia mencionar que o seu governo, a nossa gestão, também empreende a valorização de professores com políticas inovadoras como a da residência pedagógica, facultando aos professores não só a aprendizagem do conteúdo dentro da sala de aula durante a sua formação inicial, mas, principalmente, vivendo a sala de aula na sua formação para produzir um diferencial em termos de qualidade na educação básica no nosso país. Poderia mencionar também a base nacional comum curricular, ora em discussão do Conselho Nacional da Educação do Infantil, da Educação Infantil até o final do Fundamental, que será, se Deus quiser, finalizada e homologada ainda neste ano de 2017, nessa primeira etapa e até o próximo ano a etapa do ensino médio. Poderia mencionar também a educação em tempo integral, um total de 300 mil matrículas em tempo integral no nível médio do Brasil, no curto espaço de governo do presidente Temer, ele está assegurando 500 mil novas matrículas em tempo integral para a educação de nível médio do Brasil, que é chave para proporcionar também o acesso à educação superior. Se um jovem não conclui o fundamental ou se um jovem não conclui o ensino médio, evidentemente que ele não vai chegar à universidade. Então, mais jovens tendo melhor desempenho no fundamental e concluindo o ensino médio, mais jovens chegarão ao sonho de um curso superior no Brasil. Ou poderia, finalmente, falar da reforma do ensino médio que tanto embate gerou no Brasil, tanta dúvida, tanta interrogação e tantos protestos que são marca da vitalidade democrática, que é uma marca, um protesto é uma marca, protestar, reivindicar, falar, criticar. Isso é parte, inclusive, de quem acompanha a educação, mas nada melhor do que o tempo para mostrar que o Brasil não poderia ficar atrasado com relação à Europa, Estados Unidos, à Ásia, no que de respeito ao protagonismo do jovem, à flexibilidade e à condição de valorização dele como ser mandante do seu itinerário formativo, do seu projeto de vida. E a gente gradualmente implementa a maior mudança dos últimos 30 anos da educação brasileira com o novo ensino médio. E, finalmente, a gente chega também a uma outra agenda relevante, que de respeito às mudanças na educação superior. Primeiro, a celeridade do processo regulatório. O Ministério da Educação não embarreira mais. Aqueles que atuam na educação privada superior no Brasil sabem disso. A educação superior ganhou transparência, flexibilidade, velocidade naquilo que de respeito à regulação por parte do Ministério da Educação. Não há preconceito com relação à atuação do setor privado na área educacional. Antes, se dizia e se criticava até a atuação do setor privado, mas foi o período nos últimos 13 anos em que ela mais cresceu, saiu de 70% para 75% das matrículas ou talvez até mais espaço do que isso. E a gente quer essa cooperação de forma republicana, transparente, responsável. Editamos, com seu aval, uma mudança na educação à distância, que é uma realidade no mundo e o Brasil se incorpora a essa nova realidade, fomentando a competição e fomentando e valorizando sobretudo a qualidade, que vai ser aferida não tão somente pelos métodos métricos de INEP, mas principalmente por aquele que está sendo submetido a uma educação na ponta. E, até amanhã, talvez no início da próxima semana, a V. Exª deve editar, já está finalizada a análise na SAGE, Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência, do Gabinete Civil, o decreto que regulamenta toda a regulação do ensino superior do Brasil, dotando justamente desses princípios de transparência, velocidade, celeridade e zelo pela qualidade. São passos relevantes na boa direção. E hoje, V. Exª Presidente Temer assina a sanção do novo FIES, que mostra claramente de que é possível viabilizar política para os mais pobres de forma sustentável. Eu digo para os mais pobres porque é muito corrente e frequente as comparações entre o passado e o presente. Primeiro, o passado era insustentável. Um rombo de 32 bilhões de reais, não precisa se dizer mais nada. Não há tesouro no mundo, nem o dos Estados Unidos da América, que suporte uma capacidade de geração de rombo como esse de um modelo vencido e que exigia providências corajosas por parte do governo federal. E nós não hesitamos, tomamos as medidas necessárias a que se corrigisse o rumo. A solidariedade sem preconceito, não há como ter a lógica de que o lucro privado das instituições privadas e o prejuízo é público do Tesouro Nacional, portanto, dos contribuintes. Há de se ter solidariedade também no prejuízo. E aí elas compartilham às instituições privadas o risco. E o que é mais importante e relevante, o foco no aluno, no estudante que quer, sonha e deseja acessar um curso superior. Hoje teremos 100 mil vagas a partir de 2018 com juros zero, como já foi destacado pelo deputado Annex Canziani. Os bancos públicos, Banco do Brasil, BASA e BNB ofertarão 150 mil contratos com juros de 3,5% ao ano, portanto, ambas as modalidades bem diferentes da prática atual de 6%, 6,5% de juros que é praticado no FIES Antigo. E, finalmente, um estímulo a que instituições privadas atuem ou ampliem a sua atuação no crédito estudantil, que é uma coisa positiva e que vai atender, inclusive, parcela da classe média que, muitas vezes, tem um filho cursando em uma universidade ou faculdade privada e não tem como bancar faculdades, muitas vezes, caras dentro da realidade do Brasil. Então, ao presidente Temer, eu só queria reiterar o agradecimento pela confiança, cumprimentar todos que colaboraram, as discussões abertas que provocaram essa mudança substancial e, sobretudo, cumprimentar o Congresso Nacional, que sempre foi uma casa, muitas vezes, incompreendida, da qual eu sou parte dela, mas é a casa que produz resultados concretos de mudanças relevantes que atendem à sociedade brasileira. O FIES Novo é algo sustentável e que atende aos mais pobres. É algo que pode-se dizer vai ter longa vida atendendo a quem mais necessita acessando a educação superior do Brasil. E o mundo, ele só pode funcionar, muitas vezes, a gente reflete sobre sustentabilidade apenas numa concepção ambiental. A gente precisa levar em consideração a sustentabilidade num aspecto além do ambiental, que é básico e essencial. Sustentabilidade se dá também no econômico. Não adianta picos de crescimento, picos de oferta de crédito, picos de oferta de um programa governamental que logo mais a conta volta para o contribuinte. O FIES Novo é um FIES que realmente segura uma política pública e sustenta uma política pública dirigida aos mais pobres, preservando o equilíbrio fiscal, o que é verdadeiramente transformador da realidade social e econômica do Brasil. Parabéns ao presidente. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República sanciona a lei do novo FIES. do novo FIES. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar o Mendoza Filho, o Helder Barbalho, a senadora Lúcia Vânia, o Alex Canziani, o Atila Lira, Raimundo Gomes de Matos, o secretário Mansueto Almeida, a Maria Helena Guimarães de Castro, presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda, o Silvio Vieiro, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enfim, todos aqueles que aqui se acham, os senhores e as senhoras, professores, professoras, e eu quero novamente registrar um agradecimento ao ministro Mendonça Filho por seu trabalho à frente do MEC. Aliás, você acaba, não é, de receber o prêmio Fernando de Azevedo de Educador do ano, que é mais um reconhecimento pelo que você tem feito em nome da educação no nosso país. Eu revelo que em um ano e meio de governo, vejam que o Mendonça e todos registraram o pouco tempo de governo, mas eu vejo que nós todos pudemos fazer muita coisa juntos e já temos importante lista de realizações. Aliás, realizações feitas com apoio do Congresso Nacional, estaria o Alex Canziani, não é? até vou pedir um aplauso a ele porque ele me agradou tanto, que moderniza todo o ensino, todo o ensino médio, não é? Nós todos introduzimos, por exemplo, a nova política de fomento das escolas em tempo integral. E, de vez em quando, eu conversava com o Mendonça sobre uma visita que eu fiz à República da Coreia, onde os alunos todos, desde o primeiro grau, faziam o curso em tempo integral. E não é sem razão que a Coreia desenvolveu-se enormemente, a República da Coreia, a revelar que a educação é um dos fatores de desenvolvimento do país. Não foi sem razão que o Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, ao proferir a sua fala, mencionou que a educação é uma das forças motrizes do desenvolvimento nacional. E ele o fez, exato e precisamente, para justificar uma pequena dúvida de natureza interpretativa, porque os fundos constitucionais, os mencionados por ele, só podem ser utilizados para o desenvolvimento nacional. E eu me recordo, quando se discutiu esse tema, a primeira ideia que as pessoas tinham é que o desenvolvimento nacional se ancorava apenas na indústria, no comércio, nos serviços e não exatamente na educação. E numa interpretação sistêmica, que sempre deve ser feita em relação aos textos normativos, já que a interpretação literal é a mais pedestre das interpretações, nessa interpretação sistêmica, nós todos conseguimos, e o Helder igualmente, juntamente com o Mendonça, conseguiram um pouco revelar que seria possível a utilização do Fundo Constitucional para o desenvolvimento nacional, porque educação é desenvolvimento. Foi exatamente esta a razão interpretativa que trouxe para este FIES, 1 bilhão 120 milhões de reais. Portanto, isto também revela um pouco do nosso governo, que é uma integração absoluta entre os ministérios. Eu, evidente, eu e muitos dos senhores e das senhoras, nós todos temos uma longa estrada política, e nós acompanhamos muitos governos, e sabemos muitas vezes que há divergências, há disputas entre ministérios, entre setores da administração pública, diferentemente. No nosso governo, que se pautou desde o primeiro momento pela ideia do diálogo, diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade, o que se verificou foi um intenso diálogo extremamente produtivo entre os vários setores da administração pública federal. Daí porque o Hélder e o Mendonça trabalharam juntos nessa matéria para que hoje nós pudéssemos comemorar mais um episódio do FIES, o chamado FIES Novo, que na verdade não se reporta ao FIES Antigo, mas é uma novidade, ou seja, é a educação do século 21, é trazer o país para o século 21. Não foi sem razão também que aqui se fez referência à reforma do ensino médio. Eu, em outras oportunidades, tenho dito que o Mendonça, quando me trouxe a hipótese da reforma do ensino médio, nós ambos coincidimos em que deveríamos fazê-lo por medida provisória, porque, desde logo, recordamos-nos, eu, um pouco mais antigo que ele, mas recordamos-nos que em 1997 eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio. Ao contrário, o que se dizia é que os estudantes do primeiro grau, segundo grau, tinham dificuldades com o português, com história, multiplicar, dividir, etc. Então, coincidemos em que deveríamos fazer por medida provisória. E isto gerou, como disse o Mendonça, protestos, etc., ocupação de prédios, mas nós dissemos vamos sustentar, porque mais adiante, certas e seguramente, todo o setor educacional vai aplaudir o que foi feito pelo Mendonça e pelo nosso governo. E não deu outra. Foi aprovada o projeto de lei de conversão da medida provisória. Nós sancionamos e está aí a reforma do ensino médio sendo aplaudida por todos os brasileiros, segundo me conta o Mendonça Filho. Então, eu quero, neste momento, cumprimentá-lo mais uma vez, dizer do extraordinário trabalho que o Mendonça e toda a sua equipe da educação fazem pela educação brasileira e que, além da educação, digamos assim, sob o foco administrativo, vai revelando o quão importante é a educação para o desenvolvimento do nosso país. Meus cumprimentos, Mendonça. Aplausos Está encerrada esta cerimônia. Aplausos 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 Aplausos